Oi, tudo bem com você? Meu nome é Maru de Maru Bebidas Brasil, meu nome é Maru de Maru Bebidas Brasil, quer falar comigo? Maru Bebidas Brasil, arroba gmail.com, Maru Bebidas Brasil, arroba gmail.com. Perceba bem minha gente, hoje eu estou falando sobre vasilha, o local onde a gente bota as bebidas, meu nome é de bebida, a gente tem que falar sobre as vasilhas, a gente falou sobre vidro, agora vamos falar sobre latinhas, latinhas, aqui tem quatro latinhas de diferentes marcas aqui de cerveja, o importante hoje não é a marca da cerveja, o importante hoje é vocês entenderem como é que é feito o processo para fazer latinha, e esse canal da gente é sempre de informação, para levar até você em casa as informações melhores do mundo sobre as bebidas e os produtos, para ser transportado, a gente sabe que isso aqui é descartável, agora só que a latinha é valorizada demais, e vocês vão entender porque é valorizada no mercado, a questão da latinha de alumínio, é valorizada no mercado, e vocês vão entender todo o processo que é feito a latinha, no canal Maru Vivendo no Mundo, e no canal Maru Vivendo no Mundo, eu vivo no mundo, levando as belezas do Brasil e do mundo para você que está em casa, e esse canal aqui é Maru Bebidas Brasil, de antemão obrigado por você participar do nosso canal, muito obrigado por participar do meu canal, dê seu like lá, se inscreva, participe, se inscreva aí embaixo, faça com que o nosso canal cresça, beijo no coração, muito obrigado, vocês agora irão ver de um amigo nosso, né, de um canal de um amigo meu, né, da internet, ele vai demonstrar como é que é feito a latinha, tem tudo a ver com o nosso canal Maru Bebidas Brasil, porque aqui a gente coloca a bebida que vocês degustam, que eu degusto, que qualquer pessoa degusta, entendeu? Então hoje falaremos sobre latinhas, latinha de cerveja, latinha de repixerante, latinha de pitú, latinha de 51, todas as bebidas que usam latinhas, ok? Veja o canal do amigo meu, beijo no coração, latinhas, Maru Bebidas Brasil, forte beijo no coração, todo domingo de 8 horas da manhã, Maru Bebidas Brasil, hoje falaremos sobre latinhas, latinhas. Hoje a gente vai primeiro para o Amazonas e depois para Minas Gerais para mostrar para vocês como é feita a latinha de alumínio, bora ver? Você não vai perceber isso bebendo refrigerante, mas a fabricação da latinha é dividida em duas partes, a tampa é feita numa fábrica e o corpo é feito na outra, a gente vai ver primeiro aqui em Manaus como é feita a tampa. A matéria-prima da parte principal da tampa são essas bobinas de alumínio de 10 toneladas. 80% da composição desse alumínio é reciclado, ele vem lá de Pindamonhangaba, tem que passar pelo Porto de Santos e vem de navio até Manaus. Se você assiste o Manual do Mundo Faz Tempo, você lembra que a gente já visitou uma fábrica de reciclagem de alumínio lá em Pindamonhangaba. O alumínio já chega invernizado por dentro e por fora em duas cores, isso aqui é uma pintura, tá? Não é nenhum outro metal que é colocado por cima. O dourado é usado em lata de cerveja e o prateado é usado em latas de refrigerante e em algumas cervejas também. A chapa é bem fininha e é maleável, bem fácil de entortar. O alumínio do puxador da tampa, que é aquela parte que você segura pra rasgar e abrir a bebida, chega numa bobina bem mais estreitinha, de mais ou menos uns 10 centímetros de largura. Esse alumínio é mais forte porque ele vai aguentar toda a força que você vai colocar ali. Em todas essas bobinas tem um pouco de óleo entre uma chapa e outra, que é pra facilitar o manuseio e facilitar o trabalho da prensa, que vem depois também. E todos os aditivos que eles usam aqui, esse óleo, o verniz, a tinta, tudo tem que ser próprio pra alimento. Porque vamos lembrar que a gente vai usar essa latinha pra tomar um refrigerante ou uma cerveja depois. Uma coisa que pouca gente imagina que tem numa latinha é uma espécie de cola, eles chamam aqui de selante, que fica na divisa entre o corpo da lata e a tampa. Serve justamente pra você selar a lata e não deixar nenhum líquido sair por essa junção das duas peças. Normalmente vai muito pouco ali na tampa, mas quando você olha em grande quantidade ele é meio esquisito, olha só. Esse material aqui vem da Inglaterra. A primeira etapa, que é também uma das mais importantes, é tirar rodalinhas de alumínio dessa baita, dessa bobina. Pra isso, vai ter uma máquina imensa, que é uma prensa, que vai cortando o alumínio de 24 em 24 tampinhas. Além de ela cortar, ela já conforma o alumínio ao mesmo tempo e depois passa por uma recordadeira, que é uma máquina que faz uma borda lisa em volta da tampa. Eu imaginava que dentro da prensa existia alguma coisa, tipo um carimbo, igual quando a gente vai fazer moeda. Mas é bem mais complicado que isso, porque a máquina tem que cortar e conformar, ou seja, dar o formato da tampa ao mesmo tempo. Então são várias peças que se mexem, várias peças, cada uma se mexe numa direção diferente e trabalham juntas e num golpe só elas conseguem fazer a tampa. E tudo tem que ser muito bem encaixado. Então se eu começar a desmontar isso, você pode perceber que é mais complexo do que parece e todas as peças são microscopicamente alinhadas. Nessa animação, a linha vermelha é o alumínio, e aí você consegue entender um pouquinho melhor como é que a prensa conforma a tampa da lata. O transporte das tampas é uma coisa muito interessante. Ela começa com um ar comprimido dentro de um trilho, parece aquele trenó daquele tipo Jamaica abaixo de zero, em alta velocidade. A gente teve até que fazer um slow motion para ver se dava para entender o que estava acontecendo. Depois elas são empilhadas aqui e existe uma espécie de uma rosca, que ela vai liberando as tampinhas. Então é como se fosse uma fila e essa peça serve para liberar as tampinhas que vão entrar na esteira. Logo em seguida, elas vêm para uma máquina que vai empurrar as tampas e elas começam a fluir dentro de uma espécie de uma grade, como se elas estivessem dentro de um cano, só que sem o cano. E elas andam aqui por cima da fábrica desse jeito. Agora a tampa já pode receber o selante, que é aquela colinha que eu mostrei no começo. Ela entra nessa máquina, que você pode ver que é muito lenta, a gente não consegue enxergar nada do que está acontecendo, mas eu sei que aqui existem 10 picos que eles vão injetar o selante por dentro da tampa sem encostar nela. Logo em seguida, as tampas saem em alta velocidade e passam aqui por um scanner, que vai medir se realmente o selante alcançou todos os pontos que precisava alcançar. Se não deu certo, a tampa é descartada dentro dessa caixinha. Se deu certo, ela segue para frente. Finalmente, chegou a hora de a gente dar o formato final para essa tampa. Aqui parece que estão entrando uns tubos muito loucos dançantes, mas não é isso não. É uma filha de tampinhas que está sendo jogada para dentro da prensa. Ao mesmo tempo, do outro lado já vai sendo desenrolada aquela bobina de alumínio que vai fazer o puxador da latinha. Ela entra em uma velocidade bem grande aqui. É impossível a gente ver o que está acontecendo dentro da máquina, então a gente veio aqui para o ferramental, onde tem as peças que estão trabalhando lá dentro. Essa máquina tem mais de 50 ferramentas, cada uma com uma função. Não dá para explicar uma por uma, mas vamos pegar uma parte só para dar o exemplo. É bom lembrar que sempre essa parte da máquina funciona em cima dessa, então tudo que apertar aqui tem que ter um furo correspondente aqui. Para fazer esse corte, a gente vai ter um punção, que é essa ferramenta. Ela vai por cima desse furo, que tem exatamente o mesmo formato da ferramenta, só que é invertido. Para dar acabamento e deixar a borda aqui mais arredondada e muito mais resistente, de um lado a gente vai ter essas duas saliências que vão encaixar nesses dois furos. Como a prensa trabalha muito rápido, com várias toneladas, tudo isso tem que ser muito pesado. Então esse conjunto tem mais de 100 quilos, não dá para levantar muito com a mão. E é por isso que tem um guindaste aqui atrás para poder manusear. A tampa é feita nessa ferramenta que tem algumas centenas de quilos, então é um pouco difícil de tirar da estante, mas a gente conseguiu tirar as peças que ficam lá dentro, as ferramentas menores. A tampa vai chegar lisinha na máquina e a ideia aqui é a mesma da outra, tá? Tem uma peça que fica por baixo, outra por cima e uma vai batendo na outra com a tampa no meio. A primeira etapa vai ser criar uma bolha e essa bolha depois vai diminuindo, né? Vai batendo em cima da bolha para ela ficar cada vez menor. Depois, vai ter uma peça que abre aquele rasgo que serve para a gente tirar o líquido de dentro da lata. Esse rasgo, ele vai cortar mais ou menos metade da espessura do alumínio. Então o alumínio fica muito mais fraco naquele ponto pronto para a gente abrir. Em seguida, chega o anel, que a gente já viu como que é feito. O anel vai encaixar em cima da bolha e essa bolha vai ser achatada. Então é a bolha que serve como rebite para prender o anel. Em seguida, são feitos esses rebaixos aqui. A função desses rebaixos é, primeiro, poder colocar o anel aqui dentro para ele ficar escondidinho aqui, bem acomodado. Mas também para reforçar a estrutura da tampa, porque se a gente não fizer essas curvas, a tampa vai ficar mole. Se você pegar uma tampa no começo do processo aqui, você vê que ela é bem fácil de dobrar. Olha o barulho. No final, ainda tem um processo em que uma máquina dobra a pontinha do anel, porque ficou um chifrinho no último processo. Para não... No final, uma máquina ainda... No final, uma ferramenta ainda dobra umas pontinhas que ficaram no anel, que é para não machucar a sua mão. E você vai ter aqui o anel preso, rebitado, em cima da tampa. Eu esqueci de falar que, além de tudo, ainda é marcado um código em cima da tampa, que tem três números e uma letra, que mostra em que fábrica isso foi feito, qual máquina foi usada e em que mês essa tampa foi fabricada. Em Manaus, começa com três ou quatro. Então, se você pegar uma latinha na mão e tiver um código em cima começando com três ou quatro, você sabe que foi feito aqui. A máquina trabalha com 55 toneladas. O pessoal está falando que eu não consigo fazer a bolinha aqui só com a mão, não. Vamos ver. Não me sair tão mal assim, né? Na real, acho que eu estou precisando de um regime. Duas curiosidades para quem gosta de metais. A ferramenta é feita com uma liga de aço muito resistente, mas quando a peça é muito exigida, vai fazer um trabalho muito difícil, ela é recoberta com uma liga de nitreto de titânio. Faz com que fique mais resistente ainda e deslize super bem em cima do alumínio. Outra coisa bacana é esse martelo de cobre que eu nunca tinha visto. Ele serve para tirar essas ferramentas da máquina. Se eles usarem um martelo de aço, ele pode machucar as peças. Como o cobre é mais maleável, você pode bater e não vai estragar. Você pode ver que ele é realmente maleável pelo estado do martelo. Na saída da prensa, as tampas vão passar por dois testes de qualidade aqui na linha de produção. O primeiro é um teste de luz, para ver se existe alguma luz passando através da tampa. Se tiver qualquer ponto de luz, significa que está vazando. O outro teste é de ar comprimido, e aí é para o armostragem. Vai ser injetado o ar comprimido dentro da tampa e se vazar um pouquinho de ar, também quer dizer que existe algum furo, alguma fissura. Além desses dois testes, ainda existem quatro robôs que ficam numa ilha aqui no meio da fábrica, que fazem testes por amostragem. O primeiro vai ver o tamanho da tampa. Isso é tão preciso, mas tão preciso, que ele tem que ficar dentro de uma sala fechada, para não ter variação de temperatura. Porque se for um dia mais quente, por exemplo, o alumínio pode dilatar e vai ter diferença de tamanho. O segundo é um teste de metal exposto. Então eles colocam uma corrente elétrica na tampa e vê se ela está conduzindo eletricidade. Se ela tiver, quer dizer que aquele verniz não está muito bem colocado e a bebida vai entrar em contato com o alumínio. O terceiro é um robô que testa o estufamento. Ou seja, quanto que a lata aguenta de pressão de dentro para fora. Principalmente na pasteurização da cerveja, existe muita pressão de dentro para fora. Então essa máquina injeta um ar comprimido até romper a tampa. E o último é um robô abridor de latinhas. Ele serve para testar se a parte em que está cortada do alumínio se rompe na hora certa. E também se o abridor é forte o suficiente para abrir a latinha sem quebrar. Eu sei que o sonho de muita gente que está assistindo era ser um abridor de latinhas profissional. E aqui a gente tem o produto final da planta de Manaus, a tampa da lata. O pessoal aqui na fábrica brinca que é tão complexo fazer a tampa que o resto da lata é só um adendo. É só um detalhe. O que importa mesmo é isso aqui. Vamos descer assim mesmo. A gente vai para a extrema agora, no sul de Minas Gerais, para ver como é feito o resto da lata. A matéria-prima, de novo, é o alumínio, como você deve ter imaginado. Essas bobinas chegam a ter 12 toneladas. Elas também vêm de Pinha da Mojangaba, que é o interior de São Paulo. E para você ter uma ideia do peso, um caminhão só consegue trazer 3 por vez. Uma bobina dessas, eles conseguem fazer mais de 2 milhões de latinhas. Elas têm que passar por uma máquina que coloca um pouco de óleo, dá uma lubrificada no alumínio, antes de entrar na primeira prensa. A primeira máquina vai cortar e conformar o alumínio para transformar no embrião da latinha, que é essa espécie de copo. Quando eu olhei a primeira vez, essas latinhas subindo, eu imaginei que tinha um ímã aí atrás. Só que alumínio não grunda no ímã. O que tem aí é vácuo, assim que ela consegue subir, totalmente na vertical. Lógico que aqui a gente vai perder uma boa parte da bobina, mas isso não é jogado fora, isso é reciclado. Uma coisa bacana do alumínio é que ele é 100% reciclável. Só para você ter uma ideia, no Brasil...